Oi pessoal, tudo bem? Hoje a prof vai mostrar pra vocês a atividade de basquete de pote. Nessa atividade nós vamos trabalhar o manuseio, a manipulação, utilizando a bolinha e as mãozinhas, tá? Pra essa atividade a gente vai precisar de bolinhas de pingue-pongue, pode ser uma só, não precisa ser duas não. Ou uma bolinha de borracha, desde que ela pingue no chão, tá bom? Então, a prof não precisou de barbante nem de corda pra marcar aqui, porque eu já tenho essa linha marcada no meu chão. Mas você pode marcar essa linha que você vai ficar atrás, pra poder arremessar as bolinhas, você pode fazê-la com fita, com barbante, com corda, tá bom? Então essa atividade consiste em você fazer a bolinha pingar e cair dentro do potinho. Olha o vídeo aí que a prof fez. Turminha, então essa foi a atividade. A prof quer dar uma dica pra vocês. É importante que vocês escolham o potinho, a circunferência, a boquinha, sabe? Seja um pouco maior, pra ficar um pouco mais fácil, porque a atividade parece ser fácil, mas grande é difícil, tá bom? Ó, aí eu escolhi três tamanhos diferentes, tá bom? Espero que vocês gostem e até mais. Tchau, tchau!